O projeto de criação do curso de mestrar na administração era um sonho antigo da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. Um grupo grande de professores já vinha trabalhando nesse projeto há vários anos. Primeiro com esforços concentrados para desenvolver a pesquisa dentro da faculdade e depois, como resultado de grupos de pesquisa consolidados, conseguir criar o programa de mestrado. E esse êxito nesse projeto é uma repercussão muito grande. Uma repercussão tanto para a comunidade acadêmica da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, porque isso alavanca a pesquisa dentro da própria faculdade, mas principalmente porque é mais uma oportunidade para a comunidade. Oferecendo um curso de altíssimo nível, um curso que pode mudar a realidade das pessoas e que pode mudar a região, formando profissionais muito competentes para atuar no mercado de trabalho. O mestrado acadêmico que nós estamos inaugurando hoje, ele vai tornar o mercado juiz folônico da região apto com relação aos profissionais mestres para a área acadêmica de pesquisa e também para as organizações que exigem esse tipo de profissional. Então nós temos duas linhas de pesquisa e uma área de concentração e gestão das organizações. O nosso objetivo é, de uma forma pública, democrática, gratuita, fornecer dois cursos de mestrado e oferecer esses profissionais para a região que tanto precisa. Na verdade, somos carentes nessa área. Isso é uma honra muito grande, principalmente sabendo que é uma escola de prestígio, já tem um nome marcado na sociedade brasileira. A gente sabe que esses jovens serão parte de um êxito educacional para o progresso da própria região e do país. Eu ingressei aqui na faculdade de administração em 2008 para fazer a graduação e desde aquela época era um sonho antigo de todos da faculdade a possibilidade do mestrado. Então eu fico muito feliz de poder ingressar nessa primeira turma oito anos depois da minha entrada lá na graduação. A Federal é um centro de excelência acadêmica e isso vem num momento muito oportuno, visto formação e pretensão de progressão na minha atividade. Com esse curso de mestrado acadêmico, então a gente tem um curso estrito senso que amplia a formação desses alunos e a possibilidade, então, de desenvolverem estudos de nível avançado nacionalmente e fora do país. O nosso desafio agora é dar todas as condições para que os programas existentes atinjam níveis de excelência e a Universidade Federal de Rio de Janeiro possa se caracterizar por uma pós-graduação de altíssima qualidade.